Então é isso aí, turma. Galera aí do Instagram que nos segue aí, que nos acompanha aí. Muito obrigado aí pela força. Estamos retomando aqui a nossa inauguração. Espero que vocês curtam aí. A gente voltando aqui para o centro, tá bom? A gente voltando aqui para o centro. Então agradecendo aí a turma que não pôde comparecer, a gente vai fazer a festa do mesmo jeito aí.